Projeto Matemática Questões de Vestibulares Olá! Esta é a segunda aula do Projeto Matemática Questões de Vestibulares e nela eu vou estar resolvendo três questões ainda dentro do termo potenciação. E eu lembro aqui que em vestibulares, no Enem e em concursos públicos não adianta você esquentar a cabeça somente na hora da prova. É preciso estudar enquanto ainda há tempo. Então, vamos ver se... Potenciação UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais Se A é igual a 10 elevado a menos 3 o valor de um centésimo, 0,01 vezes um milésimo, 0,001 vezes 10 elevado a menos 1 sobre 100 vezes um décimo milésimo, ou seja, 0,0001 em função de A E Alternativa A Sem A Alternativa B 10 A Alternativa C A Alternativa D A sobre 10 Esse é o momento que você pode dar uma pausazinha na videoaula e tentar resolver o problema sozinho. Ok? Antes de resolver o problema, é preciso lembrar que 0,1 um décimo pode ser escrito na base 10 como 10 elevado a menos 1 uma vez que possui uma casa depois da vírgula. Escrever um número na base 10 é representá-lo com 10 elevado a um determinado valor que será negativo quando se tratar de números com vírgula e positivo quando se tratar de 10, 100, 1000 e assim por diante. 0,01 ou seja, um centésimo, por exemplo que pode ser representado na base 10 como 10 elevado a menos 2 uma vez que possui duas casas depois da vírgula. O número 0,001 um milésimo pode ser representado na base 10 como 10 elevado a menos 3 uma vez que possui três casas depois da vírgula. E o número 0,0001 um décimo milésimo pode ser representado na base 10 como 10 elevado a menos 4 uma vez que possui quatro casas depois da vírgula. Então, vamos representar essa na base 10 0,01 um centésimo fica 10 elevado a menos 2 uma vez que possui duas casas depois da vírgula. 0,001 um milésimo fica 10 elevado a menos 3 repetimos 10 elevado a menos 1 No denominador 100 é 10 elevado ao quadrado e 0,0001 um décimo milésimo fica 10 elevado a menos 4 uma vez que possui quatro casas depois da vírgula. Lembra-se da musiquinha da aula passada? Para se multiplicar Marieson Veja como vai ficar Marieson É só conservar a base Marieson E os expoentes somar Marieson Então, na multiplicação de potências de mesma base conservamos a base e somamos os expoentes Assim, somamos menos 2 mais menos 3 mais menos 1 Somar expoentes negativos significa juntá-los Somamos menos 2 com menos 3 com menos 1 No denominador somamos 2 positivo com menos 4 Nesse momento multiplicamos os sinais e retiramos os parênteses No numerador resultará em 10 elevado a menos 6 E no denominador 10 elevado a menos 2 Agora, temos de dividir 10 elevado a menos 6 por 10 elevado a menos 2 Uma vez que essa fração aí representa uma divisão Na divisão de potências de mesma base conservamos a base e subtraímos os expoentes Assim, teremos 10 elevado a menos 6 menos menos 2 Efetuando a multiplicação dos sinais do de fora do parênteses pelo de dentro teremos 10 elevado a menos 6 mais 2 Uma vez que menos vezes menos é mais Então, teremos 10 elevado a menos 4 Mas, como lá no início da questão já vimos que A é igual a 10 elevado a menos 3 precisamos desdobrar essa potência 10 elevado a menos 4 em 10 elevado a menos 3 vezes 10 elevado a menos 1 Isso para vermos qual das alternativas é correta em relação a A que vale 10 elevado a menos 3 Substituindo 10 elevado a menos 3 em A e passando 10 elevado a menos 1 para o denominador uma vez que se o expoente é negativo é porque veio de uma divisão Teremos como solução A sobre 10 Alternativa D SES Grande Rio O número de algarismos do produto 5 elevado a 17ª potência vezes 4 elevado a 9ª potência é igual a Alternativa A 17 Alternativa B 18 Alternativa C 26 Alternativa D 34 E Alternativa E 35 Ao analisarmos essa questão podemos verificar que o número 4 pode ser transformado em 2 elevado ao quadrado Então teremos 5 elevado a 17ª potência vezes 2 elevado ao quadrado e essa potência elevada à 9ª potência Antes de resolvermos o segundo termo precisamos lembrar que para elevarmos uma potência à outra conservamos a base e multiplicamos os expoentes teremos 5 elevado a 17ª potência vezes 2 elevado a 18ª potência com o objetivo de igualarmos os expoentes do 5 e do 2 podemos transformar 2 elevado a 18ª potência em 2 elevado a 17ª potência vezes 2 elevado a 1 uma vez que uma vez que na multiplicação de potências de mesma base conserva-se a base e soma-se os expoentes podemos aplicar o inverso dessa propriedade dessa regrinha não é mesmo? Ficamos então com ambos os números o 5 e o 2 elevados à 17ª potência assim temos 5 vezes 2 elevados a 17ª potência vezes 2 como 5 vezes 2 são 10 teremos 10 elevado a 17ª potência vezes 2 10 elevado a 17ª potência tem 18 algarismos ou seja é um acompanhado de 17 zeros se multiplicarmos tudo isso por 2 se dobrarmos esse número não aumentará a quantidade de algarismos então esse produto terá 18 algarismos alternativa correta letra B Universidade Federal de Pelotas Rio Grande do Sul o valor da expressão 1 quarto elevado a 0,55 décimos mais 1 32 avos elevado a 0,2 2 décimos é alternativa A 0,125 125 milésimos alternativa B 0,25 25 centésimos alternativa C 5 décimos alternativa D 0,75 75 centésimos ou alternativa E 1 então no primeiro membro dessa equação 1 quarto é o mesmo que 1 meio elevado ao quadrado isso continua elevado a 0,5 5 décimos porque 1 meio elevado ao quadrado elevado a 5 décimos é o mesmo que 1 quarto elevado a 5 décimos no segundo membro da equação 1 sobre 32 1 32 avos elevado a 0,2 a 2 décimos nós decompomos o denominador o 32 que dividido por 2 dá 16 dividido por 2 8 dividido por 2 4 dividido por 2 2 dividido por 2 1 e constatamos que resulta aí é os fatores primos em 2 elevado a 5 então ao invés de colocar 1 32 avos eu posso colocar 1 meio elevado a 5 uma vez que 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 e 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2 é o 32 então colocar 32 ou 2 à 5 é a mesma coisa podemos aí simplificar essa fração elevando ela a 5 no primeiro caso multiplicando lá os expoentes nós vamos ter 2 vezes 0,5 ou seja 2 vezes meio que vai dar 1 inteiro no segundo membro multiplicando os expoentes em potência de potência a gente conserva a base e multiplica os expoentes 5 vezes 0,2 5 vezes 2 décimos dá 1 também então o expoente do segundo membro é 1 logo 1 meio elevado a 1 mais 1 meio elevado a 1 é igual a 1 inteiro alternativa correta letra espero que você tenha gostado dessa nossa segunda videoaula dentro do projeto matemática questões de vestibulares que estará abordando todo o conteúdo de matemática do ensino médio e que esteja pronto para assistir a terceira videoaula que será lançada dentro de alguns dias ok? bons estudos! a Legenda Adriana Zanotto